Oi, olha o que eu tenho aqui. Hoje eu vou abrir uma caixinha que aqui chegou, um perfume fora do radar. Quem é o We Thinking? Esse perfume aqui é o 379 da Natura. Natura 379 em óleo combina os melhores ingredientes naturais da América Latina. É um convite para sentirmos os cheirinhos vibrantes da natureza. Algo único e exclusivo, coisa que a Natura faz com elegância. Gente, que delícia. É uma combinação de óleos naturais do beijoim, do kumaru. O beijoim é um clássico na perfumaria, trazendo uma sofisticação única ao perfume. Já o kumaru, semente nativa da Amazônia, adiciona um toque especial e exótico à fragrância. Ah, também tem o beijo branco e muitas outras notas afetivas. Gente, é uma delícia. Quando eu apliquei esse produto em óleo, eu sinto que estou sendo transportado para um mundo de sensações amazônicas, aqueles cheiros afetivos. É como se estivesse a mergulhar numa floresta tropical, rodeada pelos cheiros mais incríveis que a natureza tem para oferecer. É um perfume fora do radar, ele tem um toque que não é de óleo. É uma experiência única na sua pele, um perfume brasileiro único. Quando a gente aplica esse óleo na pele, ele não tem a consistência daquele óleo viscoso, que deixa a pele um pouco oleosa. Não, ele tem um toque seco. Você passa e automaticamente ele já absorve na pele. O valor dessa fragrância custa R$ 158,00. E para quem quiser o cupom de desconto, eu tenho aqui. É só vocês me chamarem no inbox. Eu espero que todos vocês tenham gostado dessa maravilha que é o perfume 379 da Natura. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.